Eu sou o Franz de Cristo, desenhista, e essas são as minhas respostas para a galera da Aloha. Quando eu percebi que eu gosto muito de desenhar, foi mais ou menos com 10 anos de idade. Naquela época eu gostava muito de copiar os desenhos que eu achava legal em revistas. Tinha muitas revistas na época que a gente comprava sobre como desenhar e coisas assim, sobre os desenhos que passavam no momento, Cavaleiro do Zodíaco e algumas coisas assim. Então eu gostava muito de fazer as cópias, só que eu meio que trapaceava. Eu copiava o desenho, às vezes por cima, chegava na escola e falava para os meus amigos que eu fiz aquilo sozinho. Então era uma forma de me gabar, era uma forma de, ah, olha o que eu sei fazer. Mas também, hoje eu vejo que era uma forma de aprender, de desenvolver o desenho. Tinha algumas coisas que me inspiravam muito também. Uma delas, talvez, que mais me inspirou a dar aquela mergulhada mesmo no desenho, era uma animação chamada Doug Funny. Passava na TV Cultura, eu acho. E nessa animação, o personagem principal, que é o Doug, ele era um desenhista e ele tinha o seu quadrinho. Ele desenhava o quadrinho da história dele de um, como se fosse um alter ego. Era um super-herói, que era ele e o cachorrinho dele. E aquilo eu achava muito legal. Então eu comecei a fazer as minhas próprias histórias, trazendo eu como um super-herói também. E comecei a realmente seguir essa ideia e eu acho que ali foi o momento que eu comecei e não parei mais. Então, nessa época, os meus desenhos eram mais na cópia, tá? Então, a partir de um... copiava às vezes por cima, né? A partir de um certo momento eu comecei a tentar reproduzir do lado. E eu ficava super feliz quando eu conseguia pegar uma figurinha assim pequena e fazer um desenho grande, né? Isso me dava muito orgulho. E aos poucos eu fui tentando fazer os meus próprios desenhos, só que eu tinha muita dificuldade. Então, sim, os meus desenhos naquela época eram bem mais travados, bem mais esquisitos, duros. Tinham algumas soluções que eram repetidas para vários desenhos. Mas era o começo, como muita gente, né? Que começa um desenho a se envolver um pouco mais com o desenho. Começa por aí, um desenho um pouco mais travado, um pouco mais duro. Às vezes as coisas se repetem e aos poucos você vai aumentando o seu repertório, vai melhorando naquilo. No meu dia a dia como desenhista, hoje eu não sou só desenhista. Eu sou um instrutor também, um professor de desenho. Eu tenho um projeto chamado Evolução Diária. Nesse projeto eu ensino através da internet pessoas do Brasil todo e até do mundo todo. Eu tenho alunos nos Estados Unidos e em Portugal também. Então, eu ensino mais a parte de caricatura, pintura digital e também criação de personagens. Então, no meu dia a dia eu estou bastante focado em criar conteúdo para as redes sociais para atrair o público que pode vir a ser meu cliente nos meus cursos. E tem uma outra parte também que é de fazer a caricatura como uma forma de serviço. Então, tem alguns clientes que eu faço caricaturas, que me chamam para fazer caricaturas, né? Tem clientes meus que eu faço história em quadrinho. Inclusive, o meu cliente mais antigo é desde 2011 que eu atendo eles e eu faço uma história em quadrinho por mês para eles. Então, desde 2011 a todos os meses eu produzo uma história em quadrinho para eles. E, enfim, meu dia a dia tem essa mistura entre criação de conteúdo, entre atender os clientes e também elaborar aulas e dar feedbacks nos desenhos dos meus alunos. Sem contar que eu ainda tenho alguns produtos como marca de roupa, né? Tem a marca Slide Ladies que tem uma loja online que vende camisetas. Tem uma variedade ali de opções de estampas, mas tudo voltado para o desenho. E se eu estudo ainda como desenhar as coisas, sim! Eu desenho profissionalmente desde 2007 e até hoje tem coisas que eu tenho que estudar, sim, para conseguir desenhar. Aquela coisa, se eu nunca desenho um hipopótamo, por exemplo, e chega um trabalho onde eu preciso desenhar um hipopótamo, é muito difícil tirar da cabeça todos os detalhes, o tipo da orelha, aonde que a orelha sai, mais de cima, mais do lado, a abertura da boca, como que é essa abertura da boca do hipopótamo, né? Então, toda a estrutura anatômica dele não é assim um chute, né? Vou tentar fazer de qualquer forma aqui. Eu gosto de fazer uma coisa que realmente a pessoa identifique qual é o animal e, além disso, estilizar, né? Tipo, por uma forma minha de interpretar aquele animal. Então, sim, até hoje eu estudo para cada trabalho que eu faço, eu estudo aquele ambiente. Recentemente, inclusive, eu transformei uma pessoa, uma mulher, numa fada. Era uma caricatura para ela, ela é uma psicóloga, e aí a ideia foi transformar ela numa fada. Então, eu tive que estudar o mundo, o universo das fadas. Fui atrás de referências de fadas, desde as mais realistas, aquelas pinturas mais realistas, até aqueles cartões mais fofinhos, e fui tentando pegar as referências dali para criar a minha própria fada para esse trabalho. O livro que eu ilustrei, que talvez foi o que mais fez sucesso e que ainda tem um trabalho sendo feito, é o livro do Pirata Azul Miro, né? Esse livro foi muito legal porque foi um desafio gigantesco para mim. Eu fiz toda a parte de arte e toda a parte de diagramação também do livro. E é um livro com ilustrações de página dupla. São mais de 30 ilustrações, então são ilustrações grandes, com bastante detalhe. E um universo todo que eu criei em cima da história desse pirata, que é baseada num pirata real, que morou no Brasil, que se refugiou em Curitiba. E o pesquisador Marco Juliano Offenbach, que trouxe toda essa pesquisa já há mais de 15 anos em volta da vida do Pirata Azul Miro. Então, ele me convidou, me contratou para fazer a ilustração do pirata. E é legal que esse tema é levado para as escolas. O próprio Marcos faz palestras nas escolas falando sobre essa lenda, que na verdade é uma história real, do Pirata Azul Miro, e que existe um tesouro escondido na Ilha da Trindade, na parte mais distante da costa do Brasil, onde supostamente tem o tesouro desse pirata lá. Então, é uma história muito maluca, parece coisa de filme, inclusive, de acordo com as pesquisas do Marcos, muitos filmes que a gente conhece de piratas foram baseados na história real do Pirata Azul Miro. Então, é um orgulho muito grande ter participado desse projeto, e acredito que ainda vão render muitos frutos à história do Pirata Azul Miro. Eu nasci em Curitiba e foi no dia 19 de agosto de 1987. O meu nome completo é Francis de Cristo, assim como o meu nome artístico também é Francis de Cristo. Hoje eu estou morando em Florianópolis, eu me mudei para essa cidade em 2017, exatamente no dia do meu aniversário de 30 anos, e continuo em Floripa, não pretendo sair daqui tão cedo, gosto muito dessa cidade, mais precisamente agora morando no bairro do Carianos. O primeiro livro que eu ilustrei foi um livro chamado As Aventuras de Pingo. Na verdade, era uma coleção de cinco livros, e isso foi muito legal para me dar uma experiência muito bacana neste início de carreira. Se não me engano, foi o ano de 2008 ou 2009. Nesse projeto, eu fui convidado pelo meu professor na época para ilustrar junto com ele e mais um outro aluno ali desse professor. Então, éramos em três, só que assim, como eu abracei bastante a causa, a partir de um certo momento, eu também estava, de certa forma, criando as ilustrações ali, não só ajudando na produção, como foi o convite inicial, mas também começando a produzir as ilustrações. Então, foi muito legal, foi um projeto de alguns meses. Isso foi muito bom também, para que eu entenda que existem projetos que não são tão simples, tão rápidos de serem feitos, e muitas reuniões com cliente. Então, isso também me ajudou a entender como é a dinâmica de trabalhar para o mercado, de trabalhar para alguém, ilustrando para alguém. Aliás, o Pingo é um Quati, e a ideia do livro é falar um pouco sobre a relação dos amigos, falar um pouco da relação da proteção da natureza, do meio ambiente, e falar um pouco dessa sutileza de olhar para o outro, perceber o que o outro está sentindo, e ter uma empatia ali, uma coisa para se envolver e ajudar os amigos. Então, é um livro delicado, bonitinho, e foi muito bacana participar dele. E é interessante que esse projeto das Aventuras de Pingo foi exatamente a minha entrada no mundo do mercado da ilustração. Antes disso, eu era um estudante do desenho, da ilustração, da pintura digital, da caricatura, eu estava ali estudando. E aí, esse professor, ele tinha ali muitas pessoas que chamavam ele para fazer os projetos, mas nem sempre ele podia atender. Então, ele contava com alguns alunos, ele indicava alguns alunos para alguns projetos. Eu entrei com ele nesse projeto do Pingo, foi meu pontapé inicial, e a partir dali, ele já foi me delegando mais trabalhos, e eu fui crescendo nisso também, de ir atendendo o mercado de trabalho de ilustração. Então, o Pingo foi o meu primeiro livro, mas também foi o meu primeiro trabalho profissional, mesmo na área. Existe um pré-começo ali também, que foi com 15 anos, quando eu estava estudando o retrato, que seria um desenho realista. Nesse momento, eu fazia também retratos para vender, só que era uma coisa muito mais experimental, eu ainda não tinha uma visão de mercado, não era uma coisa tão profissional, fazia de vez em quando, demorava muito para fazer, fazia no meu tempo. A partir do momento que veio o Pingo ali, já foi uma coisa muito mais pensada em profissionalização, em fazer aquilo de uma forma a ser a minha profissão mesmo. É isso, muito obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho sobre a minha história aqui para vocês, espero que tenha ajudado, e convido vocês a conhecer o meu trabalho também nas redes sociais, vocês vão ver muitos vídeos de dicas, de desenho, muitas coisas para você começar a pensar de uma forma diferente também, que você encontra todos eles através do Evolução Diária, você procura por Evolução Diária, e você já encontra o meu trabalho nas redes sociais, tá bom? Youtube, TikTok, Instagram, principalmente essas três redes sociais, tem lá o meu trabalho como ilustrador, como caricaturista, como quadrinista também, beleza? Muito obrigado, eu sou o Francis de Cristo, e continue com a sua Evolução Diária. Tchau, tchau! Evolução Diária